Vamos então para as quartas de final e para você que está amando a série e ainda não é inscrito no canal, aliás quase a metade, mas a metade da galera não é inscrita no canal e confere todos os vídeos todos os dias cara, então fortalece aí, não custa nada, se inscreve para ser notificado sobre os novos episódios dessa e de outras séries que estão rolando, além de experimentos. E para todo mundo que ama os Roy Cachotes e os Perebinhas, deixa o like cara, bora impulsionar esse vídeo para a gente ter mais potência e quem sabe chegar às semifinais. A bola está rolando, duelo de chilenos, já que o Curicó unido é um time do Chile. A bola aí no D, arrascaitazinho da Deep Web, toca na ponta, Perebinhas deram aula contra o Peixe, não precisou de Roy Cachote! E começa naquele pique! Vamos chamar um aí para uma bola curta aqui na área, não adianta, vem de pé em pé, já pegou desprevenido a defesa da Universidade! Ele salvou mano, ele salvou o que seria o nosso gol, a pancada tinha endereço, a Universidade do Chile é muito mais fraco que o Santos, pelo menos nesse início de jogo, está dando para ver muita facilidade de chegar na defesa deles. Os Perebinhas estão sabendo jogar, e muito cara, e muito! 2, 3, marcando, ele cava a falta, segue vantagem, vamos lá meu ponta, dispara aí que é tua, dispara que é sua, dominou, pode olhar para a área, não tem espaço, devolve ela na ponta, Agora pede no meio para bater, olha a giramanda, pancadinha, defendeu o Tozzelli, vai sair no contra-ataque, são 2, são 3, são 4 chegando aí dos Perebinhas, bola para o nosso centroavante, o camisa 7, o artilheiro do time, dominou, sofreu falta, seguiu vantagem, recebeu ela na ponta, mas ele não entendeu, recupera, valeu o esforço, pede aí, pede aí, prepara, solta a bomba! Aaaaaaah! Nossa, agora falhou, velho, agora é só a gente fazer um gol que os caras começam a ficar ninja, começam a ficar ninja, a tabela ali ficou um negócio bizarro, a marcação saiu automática, deu espaço e ele recebeu, sem nenhum cara sequer próximo. O time dos Perebinhas também, olha, saca só, está muito cansado, os caras, mano, estão jogando direto, direto e já não tem, né, tem o mínimo de resistência possível, vai Roy Cachote, 32 para centroavante. Recebemos uma falta aí com o Roy Cachote, é uma bola de longe, mas o Roy Cachote, vocês sabem, né, tudo no máximo, ele pode soltar um torpedo dali e a gente aproveitar essa bola parada do nosso 32. Então vai lá, Royzão, vai lá, Royzão, na pancada, passou, pegou na barreira e amorteceu para o goleiro. Orelhiana, dominando, tendo espaço, não tem mais, a gente já toma, a gente já toma e já vem no contra-ataque. Bola por cima, Royzão, dominou, botou na frente, ninguém pega o torpedo do Curicol unido, Roy Cachote, chutou caindo. Tem tabela, tem por cima para o punch e ele cavou a falta, velho, ele cavou uma falta, o juiz está roubando, né, está roubando, foi bola dividida lá por cima, saca só o que eles têm. Vamos colocar um perebinho aqui para ajudar o nosso goleiro também, pulou, pulou em cima da nossa barreira, eita, que sobra ainda com os chilenos, é rei de... É gol, cara, é gol da Universidade Zampedre. Apesar de estar perdendo, vamos colocar o nosso goleiro lá na frente, que ele tem a resistência alta, né, já que não correu. Mas vamos colocar um Roy Cachote para o gol agora, nossa segunda alteração visando o próximo jogo. 2x1, cara, a gente pode resolver em casa, sim, senhor, dá para acreditar e ainda temos um Roy Cachote na linha, junto com os perebas, pode dar uma boa tabela. Boa desarma ali, vamos lá, Royzão, apareceu o Roy, tem o perebinho para a tabela, bota para correr, bota o Royzão na cara do gol, na cara do gol, ele não perdoa. Gol do Curicol unido, Roy Cachote, camisa 32, um bolão do perebinho a 20, faz e me abraça, é assim que fala, né, tudo igual, moleque. Bola esticada aí no push, vai deixando, levantou na área, Zampedre, agora tem um goleiro altão, mano, bola vai, vai, ah, bugou. Bugou, velho, bugou, por que que o nosso, eu só fui elogiar, só fui elogiar, por que que o Roy Cachote não foi na bola? Ela ficou passando ali, ó, na cara dele, eu apertei triângulo para ele avançar, mesmo assim ele não avançou, é gol, é gol da universidade. Vamos tirar o nosso meio atacante cansado e botar um outro e eu vou fazer negócio de doido. Vamos colocar um pereba de volta para o gol, a gente vai com três Roy Cachotes no ataque. Tiramos o nosso goleiro, colocamos mais um do terceiro gol sofrido, temos três Roy Cachotes ali no ataque. Para tentar uma bola, mano, que pode ser a última tentativa aí do jogo. E vamos lá, vamos lá, Roy Cachote disparando aqui, tem marcação, tem um no meio, tem outro passando, tem os perebinhas também. Bolão, bolão, forçado, ganhou, ganhou, vai, 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 incrível, velho, incrível, volta ali e vai terminar, pita o juiz. Que chance a gente teve para o empate, mais três a dois para a Universidade Católica. Vamos agora, mando de campo é nosso, a gente conseguiu reverter contra o Santos dois gols de vantagem e sem colocar um Roy Cachote em campo nas oitavas. Agora eu acredito novamente, perebinhas, cara, um a zero, a gente fez dois fora de casa, se a gente vencer aqui em casa por um a zero, estamos nas semifinais da Libertadores. Então bota ela no chão e vamos para as tabelas que é onde a gente consegue chegar. Vamos deixar o time extremamente ofensivo, opa, deu espaço no início do primeiro tempo, defendeu, vai entrar, tirou, volta para o meio, Mandou para a área, batida, torta, tortinha do De Arrascaetazinho, o nosso doze, caramba, velho, olha a defesa aí do João Paulo. Lançamento para o Zampedri, dominou, vai tentar, voltou no Orelhana, ainda dentro da área, comeu, Mosca foi desarmado, bora perebinhas, bora para o contra-ataque. Manda essa no meio, domina na tranquilidade, chama alguém, vai de pé em pé, vamos achar, espaço está tendo, espaço tem, cara, é só saber tabelar. Bola está ali, já tem um passando, enfia, ah, mano, era enfiada de bola, ele rolou lá para o meio. E opa, olha o contra-ataque agora. Vai lá, meu goleiro, sai, 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 perebinha. Está sem goleiro ali, ele não quis bater, voltou. Os perebinhas estão pressionando, o time da universidade vai tentar a bola na área, afasta, vem contra-ataque de novo, que jogo aberto, que jogo bom. Vamos, eu acredito, cara, eu acredito. Tem muito espaço ali para correr, tem um passando, rolou para ele, dominou, bateu, incrível. Ela não vai no gol, goleiro. Orelhana acionada ali na ponta, ele está com a posse de bola. Vai encarar, não encara, é desarmado, não é. Volta novamente, bola na área, Zampedri, defendeu o nosso goleirão. E vai sobrando, sai da errada, tentei para dar o contra-ataque. Gol, velho, gol deles. Vamos lá, Roi Cachote, centro, avante ali para o segundo tempo, né, que o primeiro aqui a gente vai tocar na bola, ela vai acabar o jogo. Aí, ó. Tem Roi Cachote disparando o drible da vaca, sensacional, botou na frente, ninguém chega nem perto, na cara do goleiro. Golaço! Vamos, time! Sete minutos, empatamos. Só precisamos de mais um. Jogadaça do Roi Zão. Se os perebas brilharam nas oitavas, aqui nas quartas, mano. Que lance, velho. Que drible da vaca para cima do camisa 5. Chegou dentro do gol. É velocidade 99. Olha o desarme e olha o drible, mano. Essa merece. Olha aí, papai. Passou. Onde você vai, meu camisa 5? Mais uma para disparar ali. O time da universidade está dando muito espaço para o Roi Cachote. Tem um perebinha no meio, enfiada para ele. Gol! 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 Do Curicó unido! Perebinha na gaveta! Perebinha no ângulo! Perebinha espetacular! E a jogada do Roi também merece nossos aplausos. Batida seca na gaveta. Está dando Curicó nas semifinais com esse resultado. E o time deles, cara, vai ter que partir para o tudo ou nada. Vamos até dar uma recuada aqui na seta. A gente está com o Roi no ataque. Vamos continuar com ele para a gente ter uma válvula de escape. Ou, de repente, a gente coloca ele no gol, né, velho? Mas a gente não é covarde. A gente não vai se amedrontar com isso. Vamos aproveitar essa velocidade. Essa velocidade, bolão! Roi Cachote na cara do gol! Acabou! Acabou! Gol! Gol do Curicó unido! Ninguém aqui é covarde! Ninguém! Ninguém! Vai, vai! Cachote é na linha, não é no gol, não, meu irmão! Bola para ele é na rede da universidade! 3x1 agora! Eles vão ter que suar e muito! Um gol deles leva a partida para os pênaltis! Mas é claro que a gente não vai deixar isso acontecer! O Cachote voltando é para ajudar na marcação. Dá o bote! Só que eles estão levando. Vamos lá, Roizão, de novo! Pressionando! Pressionou! Tomou o drible! Bola na frente! É a rede! Gol da Universidade Católica! Agora sim a gente vai pôr um goleiro porque se tiver disputa de pênaltis teremos um paredão ali. Mas o Roy Cachote que falhou na marcação. O tanto de bote que a gente deu ali e não conseguiu pegar. Vamos deixar o goleiro para jogar de meia atacante e agora a gente tira o goleiro que foi para lá. Roy Cachote vem para defender, mano. Olha como ficou o time aí para esse restante de partida. Roy Cachote ali no gol, um no ataque e o que era goleiro ficou sendo meia atacante porque ele não tinha cansado. A gente precisa de um cara ali para ajudar o Roy na frente. Você está achando o que, mano? Temos uma cobrança de falta de muito longe, mas vamos meter o Roy goleiro nessa bola, hein? Roy goleiro na bola. Preparou, soltou um canudo! Vai muito alto! Pancada de muito longe, olha só! Aí está no domínio, está com os perebas. Bola adiantada, vamos lá meu perebinha. Apareceu, ficou de frente, bate para o gol, bate para o gol! Não vai entrar essa bola! Aí tem o perebinha, tem o Roy Cachote, disparou, recebeu na frente. É para matar o jogo, é o goleiro que não sai, é o goleiro que defende! E o Roy Cachote foi empurrado claramente ali, mano. Que assalto foi esse? Acaba a partida 3x2, moleque! 3x2, Curicó unido, Universidade Católica, disputa de pênaltis! É isso mesmo, mais uma! Eu deixei aí um Roy Cachote para ser o terceiro a cobrar e o outro Roy Cachote para ser o quarto. Vamos começar com o perebinha. Aquele esquema aí das oitavas, tentar bater no meio e orar, mano. Rezar, fazer tudo para que o goleiro da Universidade pule em algum canto. Tente adivinhar em algum canto. Primeiro a cobrar o perebinha, 19. Foi para a bola, capricha! Dituru é o goleiro! Lá dentro! A bola passa sempre alta. Dá um medo danado, mas se você segurar para baixo, o goleiro pode pegar com o pé. A vantagem é que a gente tem um Royzão no gol. Temos um paredão! Mas que pênalti foi esse! Bola lá dentro. Segunda bola aí para os perebas. É o segundo perebinha nela. Vamos lá, cara! Vamos converter! Vamos converter! Goleiro pulou! Azar o dele! Vamos lá, Roy! Agora é contigo, paredão! Fechando o gol, ele é quase batendo cabeça na trave. Royzão! Na trave! Na trave! Erramos o canto, mas contamos com a sorte. E agora temos o primeiro Roy Cachote para cobrar. O próximo é o nosso goleiro. Então, vem! Roy Cachote! Aí eu vou ter que chutar no canto, né, velho? Porque vai ter que soltar aquela paulada. É 99 em pênalti! Ele perde! Por que eu bati no canto? Era melhor só bater com o pereba, então, cara! Era melhor só bater com os perebas! Meu Deus! Vamos lá, Roy! Eu estou acreditando! Zan Pedri! Zan Pedri nela! Roy Cachote! Agora que eu pulo no outro lado, ele bate ali, velho! Os perebas estavam muito melhores que os Roy Cachotes! Os perebas estavam muito melhores! Aí, Royzão! 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 Perdi os dois pênaltis com os dois Roy Cachotes, cara! Os dois Roy Cachotes perderam o pênalti! É inaceitável isso! Zavedra foi nela, bateu, fez! Fez gol, mano! Fez gol! Vai acabar! A gente vai perder! Por que os Roy Cachotes perderam? E o nosso Roy goleiro não faz, cara! O nosso Roy não faz! Vai lá, Perebinha! Caprichaça bateu no meio! Os três perebas fizeram! Agora a gente tem que pegar esse último! Na moral, cara! Na moral, Royzão! Na moral, Royzão! Tu tem que defender, cara! Tu tem que defender uma! Pelo menos uma, Royzão! Olha o Ed! Olha o Ed na bola, Royzão! Não acertou um campo! Sendo que o Perebinha, nas oitavas, defendeu dois! Aí, mano! Isso serve de lição pra gente! Nunca menospreze o pior jogador do seu time! O seu amigo lá, que é pereba mesmo! Que é ruim de bola! Uma hora ele pode resolver! E você que seja bom de bola aí, pode se dar mal, cara! Essa lição vai ficar aí! E é isso, mano! Estamos eliminados nos pênaltis! Os Roy Cachotes, cara, não fizeram uma boa partida! Não fizeram mesmo, cara! E aqui não tem reset! Na Champions até as oitavas, na Liberta até as quartas! Até a próxima!